Glórias a Deus Meus irmãos, neste momento eu quero entrar nessa palavra, nessa noite E quero meus amados irmãos Aleluia, falando sobre o propósito que Deus tinha, meus amados irmãos com o homem, desde que o homem foi formado por Deus Deus, meus amados irmãos, ele sempre quis ser amigo do homem Deus, irmãos, toda a vida, irmãos, Deus decidiu que que o homem fosse, irmãos, aleluia os seus mensageiros para levar a sua palavra aqui nessa terra Aleluia Mas, meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias trabalhosos dias difíceis nessa terra E nós, irmãos, olhando para esta palavra, meus amados irmãos Então, nós podemos observar Glória a Deus Que Deus, irmãos, então, olhando, irmãos, já lá na antiguidade Aleluia Já lá, irmãos, no comecinho, né, irmãos, dos Gênesis Podemos observar, meus amados irmãos, que naquela época que o pecado era bem menos do que hoje Deus já encontrou corrupção Aleluia, Jesus Deus, irmãos, ele se arrependeu, irmãos, de ter a fé feito com o homem Por que, irmãos? Porque Deus, o Espírito de Deus se aborreceu Aleluia Quando viu que o homem que ele criou com tanto carinho entrou para a corrupção É, Deus, irmãos Imagine, irmãos, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, irmãos Tantas coisas acontecendo, irmãos Que a gente fica até sem palavra para falar, irmãos Aleluia O que está acontecendo, irmãos? E não está acontecendo, irmãos, no mundo Lá fora não está acontecendo no meio dos servos de Deus Dentro da igreja Estamos vendo, meus amados irmãos A corrupção, irmãos, é em geral Aleluia, Deus Aleluia Glórias a Deus E Deus, irmãos, não está contente com isso Deus está aborrecido com o povo dessa terra, irmãos Eu quero, meus amados irmãos, nessa noite Trazer um alerta de Deus Para todos que estão aqui neste lugar Glória Glória a Jesus Glória a Senhor Olha Se volte para Deus enquanto é tempo Glória a Jesus Maravilha, Senhor Entrega a tua vida para Jesus enquanto é tempo O dia está acabando O tempo está acabando Verdade Glória a Deus Irmãos Jesus está vindo aí, irmãos Glória a Deus Você que está praticando o pecado com ele errada Não pratique mais, pai Mas arrependem quando é tempo Aleluia Aleluia, Jesus Se humilha para Deus Aleluia Está chegando o dia de Deus acertar conta com o povo dessa terra Aleluia Uma pergunta eu deixo para a igreja O que temos feito de bom para agradar ao Senhor? Aleluia, Jesus O que nós temos feito de bom para agradar a Ele? Temos sido fiel? Temos corrido atrás das almas que estão morrendo aí fora nas garras de Satanás? Glória a Jesus Aleluia Irmãos O tempo está tão escasso, irmãos Que Que hoje Você tem que orar, irmãos Para algumas pessoas Que estão enfermas E pedir para Jesus já perdoar os pecados dela É verdade, irmãos É verdade Esses tempos atrás, irmãos Eu fui orar para uma pessoa De idade já Eu perguntei para ela se ela queria aceitar que é Jesus como salvador Mas ela não entendia, irmãos Ela não tinha entendimento mais A sua mente já estava em fase terminal E eu usei muito de sabedoria Nós que somos cristãos, irmãos Somos servos De Deus temos que usar de estratégia Para tirar as altardades do diabo Aleluia, Jesus Tem que usar de estratégia, irmão Fernanda Viu? Olha Eu disse assim Olha, Satanás Ele já está quase indo Mas eu tenho certeza Que você não vai levar essa alma Aleluia, Deus Não vai Porque eu estou aqui E eu vou resgatar essa alma Das tuas graças Olha, Deus E disse para Deus Ele já está inconsciente Aleluia, Jesus Mas eu como ministro do Senhor Aleluia Quero pedir, Senhor Pegou os pecados deste homem Salve essa alma Aleluia, irmão Aleluia Irmãos Irmãos Quando eu orei, irmãos Desta forma Para aquele homem, irmãos Eu senti que ele deu aquele respiro, irmãos E se aliviou Glória a Deus Aleluia, Jesus Foi o sinal de Deus, irmãos Que aquela alma foi Que encontre com o Senhor Oh, meu Deus Que maravilha Ele ainda, irmão Ficou acho que uns dias ainda Bonzinho Aí quando foi um dia Ele partiu E eu fiquei feliz, irmãos Irmãos Satanás tem muitos Meios de estratégia dele Para arrastar as almas Com ele E nós, irmãos Cristãos Também temos que Ter estratégia Para roubar as almas Das garrava Glória a Deus Irmãos Deixa Deus te usar, irmãos Nós estamos, irmãos Vivendo, irmãos Uma época difícil sim Não saindo aqui, irmãos Deste texto Quando Deus viu, irmãos Que a terra estava, irmãos Corrompida Deus então começou A procurar justos Sobre a terra E a Bíblia diz, irmãos Que Deus encontrou Noé com a sua família Era um homem Nos temente ao Senhor Que não se corrompeu Aleluia Glória a Deus Um homem Meus amados, irmãos Que se desviava Do pecado Das coisas erradas Aleluia Glória a Deus Um homem Deus amado Irmãos Que agradava Os olhos do Senhor Aleluia E o que Deus disse, irmãos Aleluia Eu preciso salvar Noé Porque essa geração Eu vou desfazer com ela Aleluia Irmãos Se tiver justo, irmão Deus não deixa o justo Perecer Aleluia Glória Aleluia Se tiver fiel, irmão Deus não vai deixar Você perecer junto Com o ímpio, não Eu creio em Senhor Deus pode tirar do meio Do ímpio Para depois tratar Com eles E assim aconteceu Irmãos Deus deu uma ordem Para Noé E diz Olha O pecado do homem Cheira mal diante De mim É Deus Eu vou destruir Com a terra Que eu, Senhor Criei Por isso Eu lhe peço Faça uma arca E Deus passou Irmãos Os detalhes A planta da arca Para Noé E disse Você vai fazer Assim, assim, assim Assim Do jeito que eu te mandava Glória a Deus E Noé, irmãos Ele pegou, irmãos Aleluia A planta De Jeová E começou, irmãos A construir Sim No mesmo tempo, irmãos Que Noé Começava, irmãos A construir Ele também Pregava a palavra Lembre-se Diz, irmãos Trabalha E pregue também Trabalha E fale de Jesus Para os seus amigos Trabalha E fale para os seus companheiros De trabalho Que Jesus ama eles Que Jesus está voltando Que Jesus aceia Pela alma deles Aleluia Aleluia, Deus Diga para eles Que existe céu e inferno O inferno foi feito Para o diabo E seus anjos Aleluia Mas o céu É para os escolhidos Aleluia Maravilha, Deus Glória 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 Aleluia Aleluia Irmãos, essa palavra É muito forte Aleluia Glória Glória A se contaminar A se contaminar Com mulheres Aleluia Começaram a se contaminar Viram eles Que as filhas Dos homens Eram bonitas Mulheres formosas E a Bíblia E a Bíblia diz E a Bíblia diz que eles Começaram Então, meus amados Irmãos A tomar Parecia aquelas mulheres E começaram a ter filhos Com elas E começaram A se corromper E começaram A pecar E Deus E Deus Teus amados Irmãos Aleluia Foi se entristecendo Muito com isso Noé Então, irmãos Começou o trabalho Do Senhor Fazendo aquela arca Naquela época Meus amados irmãos A Bíblia diz que A terra era Regada por orvales Não chovia Naquela época Aleluia As plantações As sementes Nasci, irmãos Aleluia Com a água do orvalo Aleluia E produzia muito Com fartura As sementes Aleluia Glória a Deus Então, meus amados Irmãos Quando o Noé Começou a falar Para aquele povo Olha Vocês se arrependam Eu estou construindo Esta arca Aqui Porque Deus mandou Ele mandou falar Para vocês Que a terra Vai ser destruída Vai vir Um grande dilúvio Vai chover E todos Vão ser exterminados Aleluia Eles não acreditaram Irmãos Eles não acreditaram Por que? Eles não apertaram Porque não havia chuva Verdade Eles falaram Esse homem Deve estar louco Ele já está caduco Porque ele já está Muito de idade Está falando coisas Com coisas Aleluia Porque aqueles homens Começaram A zumbar De Noé Glória a Deus Noé proclamando O evangelho Para eles E eles zumbando De Noé Aleluia Mas quando Meus amados Irmãos Aleluia Deus fala Irmãos Deus cumpre Com as suas promessas Aleluia Glória a Deus Jesus fez uma promessa Irmãos Para aqueles Que são fiel Aleluia Jesus fez uma promessa Para mim Para você E que promessa Ele prometeu Que um dia Ele vai voltar Aleluia Ele prometeu Que um dia Ele volta Será que estamos Preparados Irmãos Aleluia Jesus Está chegando A hora de voar Viu igreja Se prepara Está chegando A hora de voar Está chegando A hora de voar Para o céu Aleluia Jesus está rondando Aleluia Eu quero Meus amados Irmãos Para se achar Neste dia E ainda Com a vida Aleluia 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 Ele espera Estar em vida Para ver este dia Aleluia 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 E eles E eles Meus amados Irmãos Continuaram Nas suas Desobediências Aleluia Noé Terminou De construir Aquela Arca Os animais Foram Obedientes E eram Meus amados Irmãos De cada De cada Espéssimo Casal E entraram Na arca Aleluia Aleluia Verdade E o povo Meus amados Irmãos Não quiseram A salvação Estava tão fácil Irmãos É E eles Rejeitaram Aleluia Deus Era só Irmãos Se arrepender E entrar Na arca Estava salvo Aleluia Está vendo Irmão Márcio Não é difícil Irmãos Escapar Da condenação É só Nós irmos Para a igreja E obedecer A palavra Irmãos Aleluia As pessoas Irmãos Colocam Dificuldade Irmãos Em obedecer A Deus Isso é uma coisa Tão simples Irmãos Aleluia Jesus As coisas Irmãos Que Às vezes São coisinhas Para nós Irmãos Que nos prende Irmãos Que nós Vim para Jesus É Deus Maravilhoso Senhor Aquela Irmão Vai dar Vizinha Sabe Aquela Vai dar Vizinha Irmãos Aleluia Pequenininha Ah Mas se eu aceitar Jesus Eu não vou Poder mais Fazer isso Eu não vou Poder mais Usar aquilo Eu vou Ter que Abandonar As minhas Novelas Eu vou Ter que Abandonar As minhas Pinturas Aleluia Jesus Não é assim Irmãos É verdade Ou não É Sim ou não Ah Mas se eu Se eu Passar a ser crente Eu não vou Mais poder Jogar O meu Futebol Né Irmão Irmão Márcio Irmão Giovana Aleluia Se eu aceitar Jesus Eu vou Ficar preso Igual aqueles crentes Que só ficam Com os pés Para trás Orando Aleluia Aleluia Glória ao Santo Do Senhor Aleluia 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 Amém Oh Espírito De Deus